Olá, muito boa noite pra você que vem acompanhando aqui o Boa Noite Cidade, o telejornal aqui da Lagoa TV. E hoje no Boletim Esportivo Diário você acompanha o sorteio da UEFA Champions League. E para darmos início, nesta última segunda-feira, a UEFA sorteou os confrontos relativos às oitavas de finais da UEFA Champions League. Em evento realizado em Nyon, na Suíça, o Liverpool de Jürgen Klopp vai encarar novamente o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Os times se enfrentaram na final da última edição e o Paris Saint-Germain terá para frente o Bayern de Munique, também repetindo uma decisão do torneio, no caso, a de 2020. E os confrontos são os seguintes, o Red Bull Leipzig encara o Manchester City, já o Klubbrück enfrenta o Benfica, O Liverpool pega o Real Madrid, o Milan encara o Tottenham e o Weintraub Frankfurt encara a Napoli. Já o Borussia Dortmund encara o Chelsea, a Internazionale, o Porto e o Paris Saint-Germain encara o Bayern de Munique. Os jogos de ida das oitavas de final serão nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro do ano que vem. E as partidas de volta ocorrerão nos dias 7, 8, 14 e 15 de março. A UEFA vai sortear os confrontos às quartas de final e o caminho até a decisão no dia 17 de março do ano que vem. A decisão da Liga dos Campeões deste ano será no dia 10 de junho, no estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia. E por hoje é isso, ficamos por aqui a todos, muito boa noite, grande abraço e até!